Olá, soldados! Como vocês estão? Eu, GMMath, estou aqui para mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês. Já estamos em novembro. Eita, como esse ano passou voando. E você já sabe, com a chegada de um novo mês, vem mais uma edição do Conexão Z8. Ai, mané, eu já tô vendo aqui na tela, né? Que compensa do passe. Mas tudo bem, GMMath, eu te perdoo. Se liga só no conteúdo que teremos este mês. E, para começar bem, dá só uma olhada no novo passe de um soldado Reflexos da Morte. Em novembro, chega uma alface de ZP a PMR-30 Deadled. Olha só, rapaz. E as afiradas facas Sombra Deadled. Já no passe de GP, temos a PSG-1 Guerreiro. Olha só, ele... Nossa, cara. Continuemos. Agora sim. Já para o campo de batalha... Agora sim, hein? Destobri se você tem os reflexos da morte. Pô, avisa o roteirista que essa piada não colou, não. Era que ainda tem mais. Vejam... Vamos ver aqui, novos itens na loja do passe. Olha... Eita, caixa com coach, malandro. Coisa linda. AK Trombeta, Mini Ruina Gélida. E por moedas vocês vão encontrar a AK-47 Trombeta, o Mini Ruina Gélida Dourado e os sprays da Black Friday 2000... Olha, tá cara, spray da Black Friday, cara. No passe? Já retornando para a loja do passe do soldado, nós teremos a Killmark CFS... Olha, essa Killmark CFS aqui, gente. Ela não tem no meu pack, tá? Então, essa daqui eu recomendo que vocês realmente comprem para ter uma variação legal de Killmark na conta. Essas outras duas aqui tem no meu pack de Killmark, tá? Se você é novo, não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo explicando como colocar qualquer Killmark dentro do jogo. Puxando o gancho aqui, já que ele tá falando do passe, também tem vídeo no canal falando o motivo que você deve comprar o passe de soldado, caso a sua conta não seja tão boa assim. Mas, ponchinho, mas recompecha final nisso. Cala a boca e me escuta. Assiste o vídeo lá, meu, do passe. E o vídeo dá Killmark também, caso você não tenha visto. E dando sequência, quero te contar sobre o nosso novo evento mensal no mapa Santuário da Morte, é claro. Participe do evento e complete as diferentes missões semanais para conquistar prêmios incríveis, como o Machado Dourado, Viúva Negra e a Mini Valkyria Dourada. Ó, vale mencionar aqui que esses itens só estarão disponíveis como recompensa neste evento, pelo menos por enquanto. E aí, vai ficar de fora? E pelo que eu ouvi, vai dar moeda de OP, vai dar nível no passe, vai dar moeda também de recompensa do modo zumbi. E se ele está com o M4 aqui, provavelmente deve dar peça também, não vai dar M4 em si, porque, né, 18 games a gente conhece. Novembro marca também o começo da 18ª temporada... Ufa, né? Um ano de temporada de clãs? Temporada de clãs. E essa nova temporada está recheada de recompensas. Mas, você sabe, né, tudo depende do seu elo. Alerta de caixa nova! O M4 que ninguém vai usar, a Mouser que ninguém usa, a WM normal que ninguém vai usar e o Dolcran Beach. Uau, GM! Uau, hein? Mais caixas de arma que ninguém utiliza, apenas para fechar coleção. Alô, GM! Vamos trazer caixazinha Kami e Fênix de volta? Vamos! Hã? Quer anão? Hã? A nova caixa Flamingo fica disponível de 9 a 20 de novembro no MNZP. 4-1-S Flamingo. Olha só, rapaz. Como é? Estou usando uma retícula de mira diferente. Rapaz, o sistema de mira vai vir já. Essa mira não é padrão de jogo não, tá, gente? Essa caixa tem recompensa de coleção. Não, ele não tá jogando... Ai, meu Deus, cara. Na moral, viado, o cara que grava, sabe, testando as armas, o que deve passar na cabeça dele? Caralho, meu cara, a caixa tem uma flash. Eu preciso mostrar que a flash funciona. Caralho, é tela branca, GM. Vai dar tela branca. Toda flash tem que dar tela branca, meu filho. Tu não tá jogando flash no teu pé, não, cara. Flashbang Flamingo. Tá, não. É que idiotice. Um cartão postal. É que idiotice. As armas Flamingo são lindas. O design da skin foi inspirado no majestoso pássaro Flamingo. Diz aí se não é uma... Caralho, a caixa Flamingo foi inspirada no Flamingo. Olha que genial, gente. Nossa, quase que a gente não adivinha. Ainda bem que temos o GM Match, não é mesmo? Pra explicar essas coisas pra gente. Mas GM e os itens e armas CFS. Ele fez a mesma coisa que eu faço. Ó, você tá ligado. Então vem comigo. Que você pode mostrar o seu apoio aos times brasileiros classificados para o CFS. E para seguir no clima de CFS, que eu sei que vocês gostam, se liga nos pacotes... O que é isso aí, cara? Não, o que é isso aí, GM? Arma CFS 2021. São dois pacotes especiais para você escolher e adquirir disponível por GP. Ele tá de brincadeira, né? Não, ele só pode. E aí, me diz. Vai de pacote A, pacote B ou vai nos dois? Mas calma que também estamos trazendo de volta alguns pacotes... Eu tava assim, ó. Assim de te xingar. Cotes de armas CFS que não poderiam ficar de fora. É, rapaziada. Seguinte. Eu sei que os reacts que eu faço aqui de conexão... A galerinha da Z8V. Eles acham que eu sou bobo, mas eu não sou. Então, meus lindos, caso alguém, um maderador, qualquer merda que você for aí da Z8, estiver assistindo até essa parte, pelo amor de Deus, deixe as porcarias dessa caixa permanentemente na loja. Assim como nos outros Crossfire. Crossfire, afinal, vocês vão ajudar o cenário do competitivo também. Porque tem muitos jogadores antigos que voltam a jogar e não tem a porcaria da caixa CFS pra eles estarem adquirindo na conta. E outra, não custa nada, cara. Não custa nada deixar essas porcarias dessas armas permanentes na loja pra gente pegar. Porque, pelo menos assim, ajuda eu. Ajuda o QA, que é parceiro da Z8V. É, ajuda o Playzink também, é parceiro da Z8V. Sabe como é que vocês ajudam a gente? Pra as mundos a parar de ir na nossa live e ficar... Quando veio o pacote CFS, pochinho? Quando veio o pacote CFS, QA? Porra. Vocês vão ajudar eu? Vocês vão ajudar a comunidade do competitivo? E vocês vão se ajudar, mané? Olha que legal, geme. Pega essa visão, mané. Deixa essa porra permanente. Olha que legal. Então, escolha entre várias opções... Deixa lá infinito o tempo na loja. E 2017. Por que não faz isso? E olha, tem variedade de opções pra ninguém botar defeito. É. Ora, ora. Ora, bolas. Copy, Carambit, Barret e... É a A12. Temos aqui caixa nova que tá chegando, hein? Ó, já de cara, de cara. Pá! Já achei o cartão postal bem interessante. Ficou fácil pra vocês, hein? Agora aqui... Rapaz, mas é copy CFS, mano? Aqui eu vou, ó... Zip. Fechar a minha boca. É, outra burrice deles, né? Se eles fossem espertos e realmente quisessem dinheiro, viado... Eles tacavam a Black do começo do mês até o final do mês. Junto com a promoção de ZP, tá ligado? Já jogavam os eventos aí pro meio e tal. Cara, deixavam a Black o mês inteiro, viado. Porque, tipo... Não existe necessidade de não deixar a Black ir o mês inteiro, mané? Eles só iriam lucrar com isso. Mas, sério... Eu não sei. A equipe de marketing da Z8 é muito bizarra. Mas sugiro que vocês fiquem de olho bem aberto... Há 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 há... Que não chegaram esse mês. Bom, pessoal, e estamos chegando a mais um final de... Tá, merda, viado. Só foi isso mesmo. Deixa o like. Inscreve. Compartilha. Até chegar a parte que eu... Né? Enchi o saco aí pra deixar a porcaria das caixas permanentes. Inclusive, já me traz a merda da Kakama com a caixa da Fênix de volta, cara. Não custa nada, mané. Custa nada. Estamos no final do ano já, porra. Ah, mas tem que vir só no aniversário do Crossfire. O meu ovo, mané. Para de fogo na bunda. Entendeu? Eu... O jogo já... Já não tem jogador suficiente. Antes que tem, vocês não ajudam, porra. Pelo amor de Deus, hein? Esse bagulho da mira, eu espero que vocês tragam logo aí. Pelo menos pra esse mês. Porque vocês acham que eu sou bobo? Tá nos arquivos do jogo também. Hum, 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 hum.